Ah, droga! Por que aquela badia tinha que trazer o monstro pra cá? Tá bom, talvez ela não me veja. Alguém me ajude! Merda! Merda, ela me viu! Ah, tá bom. Merda! Obrigada, meu Deus! Obrigada! Obrigada! Agora é só deixar que aquela coisa acabe com a raça dela e vai embora. Merda! Mas droga, por favor, morre! Ai, meu Deus do céu! A gente vai morrer! A única morrer que tivesse sido você, que tivesse ficado de boca fechada! Ele tá vivo! Não, para com isso! Não, para com isso! Vende, calma! Isso é um esqueleto, são ossos!